e agora eu vou falar um pouco sobre josé craveirinha no qual eu vou falar um pouco sobre a vida dele suas características e um pouco de suas obras agora eu vou falar um pouco sobre a vida de josé craveirinha josé joão craveirinha nasceu em 28 de maio de 1922 em maputo morreu em 6 de fevereiro de 2003 também em maputo josé joão craveirinha é considerado o maior poeta de moçambique ele tornou-se o primeiro autor africano a receber o prêmio camões esse prêmio ele é o mais importante da literatura da língua portuguesa ele foi um autodidata desempenhou diversas atividades tais como um funcionário da imprensa nacional de lourenço marx e um jornalista ele também colaborou para a publicação de diversas obras como o brado africano itinerário notícias mensagem notícias do bloqueio e caliban ele foi preso pela pid e manteve se na presa na prisão durante cinco anos e posteriormente após a independência de moçambique ele foi um membro da associação africana agora eu vou falar um pouco das características desse autor a sua poesia é extensa narrática e busca temas temas como dominação colonial da identidade nacional e um lerismo amoroso ou irônico craveirinha acaba foi formando textos que tem marcas épicas que funcionam como relatos concentrados ou alusões a gesta do povo de moçambique pode considerar-se josé craveirinha como poeta nacional moçambicano no sentido que camões foi para portugal o emprego de metáforas de animais nos seus poemas é bastante frequente craveirinha demonstra muito bem a sua revolta e seu estado de espírito o poeta faz muitas referências algumas partes do corpo especialmente as mãos e aos olhos este fato revela que craveirinha é um homem atento a tudo que rodeia e que luta pelos ideais a que aspira agora eu vou ler um o poema de josé craveirinha grito negro eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina patrão eu sou carvão e tu acendes-me patrão para te servir eternamente como força motriz mas eternamente não patrão eu sou carvão e tenho que arder sim queimar tudo com a força da minha combustão eu sou carvão tenho que arder na exploração arder até as cinzas da maldição arder vivo como alcatrão meu irmão até não ser mais a tua mina patrão eu sou carvão tenho que arder queimar tudo com o fogo da minha combustão sim eu sou carvão patrão agora eu vou ler mais um poema de josé craveirinha chamado o homem não chora acreditava naquela história do homem que nunca chora eu julgava-me o homem na adolescência meus filhos de aventuras ponho-me muito longe de ser covarde na arrogante crianças do herói de ferro agora tremo e agora choro como um homem treme como chora um homem e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri